Olha, o Rio Grande do Norte não tem nenhuma rodovia estadual em boas condições. Pelo menos é isso que aponta a pesquisa de rodovias da Confederação Nacional do Transporte. De acordo com o levantamento, 68,2% das estradas do RN são péssimas, 25,8% são ruins e apenas 6% são regulares. Para falar sobre esse assunto eu recebo aqui no nosso estúdio o diretor do Departamento de Estradas de Rodagem, Manuel Marques, porque é um resultado que não causa nenhuma surpresa, né, Manuel, mas a gente acaba, é um resultado muito triste e eu imagino a dificuldade na sua pasta para tentar reverter esses números diante da dificuldade financeira que o Estado passa hoje. Muito bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, né, realmente a situação bastante difícil. O DENIT tem 50 mil a cada quilômetro, né? Ano. Ano e o DER, só para a gente deixar claro para quem está em casa, o DENIT que fica responsável pelas estradas federais, né, que cortam o Rio Grande do Norte e o DER são as rodovias estaduais, então essa disparidade realmente é muito alta. Se você imaginar, é mais de 10 vezes mais do que o que tem de recurso o DER, o Departamento de Estradas de Rodagem, né? Com certeza. E mesmo assim, né, o próprio as rodovias do DENIT não receberam uma nota boa, né? A gente está... Estão em péssimas condições, que é a grande maioria aqui do Estado, de acordo com esse levantamento. O que fazer? Porque só o recapiamento asfáltico, aquela operação tapa-buraco não resolve, né? É uma obra mais trabalhosa, mais cara também? É, cara. Eu entendo que com o recurso que o senhor tem, só dá para fazer mesmo o tapa-buraco hoje. Nada além disso. Mas, historicamente, o que a gente tem de percepção é que sempre é feito esse tapa-buraco, que dura aproximadamente um ano até o próximo inverno, e entra ano, sai ano, o problema continua, porque não é tratado de uma forma definitiva, como o senhor falou, que em 2010 começou esse programa de recuperação nas rodovias do Estado, mas ninguém levou adiante, e, historicamente, é essa a percepção que a gente tem, né? Que o problema é tratado de forma paliativa e todo ano precisa resolver, ou seja, é gasto em cima de gasto e o problema não se resolve de uma forma definitiva, né? Conservar e manter é uma coisa diária e constante. Por exemplo, agora mesmo, no acesso do aeroporto, eu acionei a empresa, óbvio que ainda está, vamos dizer assim, no prazo de garantia, está lá, abriu buracos. Então, a conservação, ela entra no dia seguinte da inauguração e só termina no dia, não termina nunca. Para que é isso? Para que eu, quando for restaurar ou reabilitar o pavimento, eu gaste apenas uma capinha ali, que é muito mais barata, vai custar, sei lá, R$ 300, R$ 400 mil o quilômetro. Ao invés de hoje, está gastando hoje R$ 750 mil, até R$ 1 milhão, tem casos aí, porque a maior parte das rodovias que está aqui no relatório, nem o DENIT, nem o DR vai tirar tão fácil, porque... É que isso se possa resolver de uma forma definitiva. Já que o senhor está aqui, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que a gente aguarda, assim, ansiosamente. Em relação à iluminação do acesso sua ao aeroporto de São Gonçalo do Amarante, existe uma previsão, ela vai ser cumprida? Como é que está essa situação? É, a gente está agora aguardando um pulso, já foi feito todo, vamos dizer assim, consulta jurídica, inclusive o Ministério Público participou, e está na caixa lá para ela, vamos dizer assim, bater o martelo e concordar com a forma, principalmente, de apresentação do documento fiscal, porque a COZERN, como ela não emite nota fiscal, tem, acho que nos próximos 15 dias a gente deve estar anunciando a contratação da COZERN, daí ela se comprometeu a cada 15 dias a iluminar um trecho, então a gente espera até o final do ano, se for feito agora, concluir a iluminação. A iluminação, na verdade, está posta, os postos não estão acendendo. Os postos estão lá, só não tem luz, né? É, é uma coisa assim que a gente vê, às vezes, as pessoas ficam sem entender, pô, como é que você contratou os postos com as luminárias e não contratou a rede para energizar, né? Coisas que acontecem, né? Infelizmente, não devem... Muito obrigada, Manuel Marques, diretor do DR, pela participação e esclarecimento aqui no Bom Dia RN de hoje. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade.